Eu quero olhar Ao meu redor E ver além do que os meus olhos podem ver Além do céu Além do mar E ter certeza de que vou te encontrar Olha pra mim Nosso rumo certo fica em outra direção Há tempos eu sei Que eu não sei viver sem seu carinho Não me deixe esquecer De todas nossas vidas sempre juntos E o futuro é aprender A ler aquilo que não está escrito São pequenos sinais Nas nuvens Nas estrelas Quanta coisa amor Vimos se perder E quantas coisas encontramos Pra alegrar o coração Nessas horas eu Chego a acreditar Que certas vezes o melhor É se entregar à ilusão Mais um pouco e a dor Vai embora Vamos brincar a noite inteira E rir de tudo outra vez Feche os olhos Feche os olhos E dê a mão Que a chuva logo passa Que o sol volta a brilhar E o sol volta a brilhar Além do céu Além do céu Além do mar E ter certeza De que vou Te encontrar E ter certeza Que o sol volta a brilhar Que o sol volta a brilhar Que o sol volta a brilhar E ter certeza Que o sol volta a brilhar Que o sol volta a brilhar Que o sol volta a brilhar E ter certeza